A Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Santo Antônio do Descoberto, efetuou na última sexta-feira cumprimento de mandado de prisão em favor de um indivíduo acusado da prática do crime de estupro de vulnerável contra o sobrinho de sua esposa. A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos a partir da própria vítima, que se dirigiu até a unidade policial e informou que dos 5 até os 8 anos de idade foi abusada sexualmente por esse indivíduo. A vítima informou que os abusos sexuais somente cessaram quando ela se mudou do Estado de Goiás. Informou ainda que foi abusada sexualmente por esse indivíduo em duas outras oportunidades, sendo uma no ano de dezembro de 2019 e outra agora em fevereiro de 2024. A vítima informou que os abusos sexuais consistiam na prática de diversos atos libidinosos. Em virtude desses fatos e da reiteração da conduta desse indivíduo, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva desse investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. Durante o cumprimento do mandado de prisão, o indivíduo confessou a prática desses atos e agora se encontra no sistema penitenciário à disposição do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto